E aí seus top, aqui é o AJ, é o seguinte, esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu quero falar pra vocês sobre esse primeiro vídeo e sobre os vídeos futuros, é, sobre os vídeos futuros, enfim, é o seguinte, meu canal, vocês já sabem, é esse aqui, eu espero que vocês já se inscrevam, sério, se inscreve aí mano, tá bom? E é o seguinte, todos os vídeos vai ter vídeos, vídeo, vídeo, né, todo dia um vídeo, às 11 da manhã, sério, então você acorda de manhã assim ou você chega da escola, a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Visitar o meu canal, sério, por favor, dá uma olhada aí, todos os vídeos são bem bacanas, eu prometo pra você, e olha só, os vídeos vão ter mais ou menos uns 10 minutos, 5 por aí, e é porque né, mano, meu canal também não é muito grande, pequeno aí, crescendo, enfim, novo né, e aí, então não é muito legal eu ficar colocando um vídeo gigante, né, Mas enfim, vai ter Minecraft, pessoal, isso é uma coisa bem legal, que eu gosto muito, e vocês também gostam, ou não, não sei, eu espero que sim, né, eu acho que sim, vocês gostam, né, e aí, eu vou gravar vídeos de séries, galera, sério, série de survival, alguma série no Skyward, seria legal no World Wars, sei lá, qualquer coisa que você goste aí, me fala se eu curtir, ó, me dá a ideia aí que eu faço, pessoal, é bem legal, né, enfim, mods, galera, posso fazer vídeos de mods e trazer alguns amigos pra gravar uma série ou algum vídeo, enfim, comigo, é só você comentar, tá bom? E é o seguinte, eu tô pensando, assim, eu tô com uma ideia, bem legal, de gravar vídeos de CSGO, eu gosto muito de jogar CS e eu tenho competitivo, né, enfim, eu não jogo tão bem assim, né, mas eu não jogo tão bem, entendeu, entendeu, eu posso trazer, só que, eu não sei se eu vou trazer vídeo de, de comp de meia hora, assim, porque, enfim, é muito tempo, cara, e eu não sei se vocês iam assistir tudo, enfim, e também posso trazer vídeos de brincadeiras e alguma coisa no CS, isso é bem legal, né, pessoal? E uma coisa bem legal do meu canal, pessoal, é que todo vídeo vai ter facecam, exatamente igual essa aí do vídeo de Minecraft, ó, sério, tem essa do vídeo de Minecraft e também tem a do vídeo de CS, olha só, que legal, né? Enfim, e todos os vídeos, pessoal, todos os vídeos, sem exceção, vai ser vídeo com a facecam e com essa qualidade massa que é, gente, então, você pode já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e me acompanhar no Twitter, no Twitter tá na descrição, então me segue lá, que eu vou sempre tá falando aí quando tem vídeo novo, beleza? E é o seguinte, já se inscreve, comenta aí uma ideia, se você vai gostar do canal, se você gostou da ideia já do canal, enfim, e é isso aí, pessoal, um abraço, obrigado por ter assistido e valeu seus top, um abraço e falou, tchau, tchau!